E a entrevista ao vivo, gente, tudo pode acontecer, né? A pessoa pode dar branco, ela pode acontecer várias coisas ao vivo. Normalmente o entrevistado não é hábito pra ele. Não, não, e mesmo quando é, tá? Mesmo quando é. Já aconteceu, eu não lembro o nome dele, mas era um técnico. De futebol? É, aí eu não lembro o nome dele. Tava sentado e ele estava nervoso. Pra entrevistar ao vivo eu vi que ele estava nervoso. Aí eu falei pra ele e falei assim, aqui, fica tranquilo. Bati todas as perguntas com ele pra ele ficar bem. Eu vi que ele estava muito nervoso. Ele, não, não, porque o negócio é ao vivo comigo, eu fico nervoso e tal. Eu falei, não, vou passar as perguntas que eu vou te perguntar aqui pra você ficar bem seguro. E aí a gente, vamos tomar um café ali. A gente sentava, eu tomava um café na redação. Às vezes eu bati a pergunta com ele. Isso tá legal pra eu te perguntar? Você quer que mude essa pergunta? Pra ele se sentir confortável e saber que eu não vou pegá-lo de surpresa. Isso é uma sacanagem ao vivo. Você pegar o cara e fazer uma pergunta. Você sabe que ele não quer falar sobre aquele assunto. Isso é um desrespeito. É, eu não vou fazer isso. Só que na hora que ele sentou no meu ponto, o cara falou assim, um minuto. Um minuto, eu falei, um minuto, vamos entrar ao vivo, tá? Ele falou assim, posso ir no banheiro? Eu, oi? Ele falou, é, e é número 12. Eu falei, ah, mas você vai ter que segurar. Juro. Eu falei, não, você não vai não, filho. Falei, de jeito, você não vai não, você vai ficar aí. Aí ele, é sério, eu preciso ir. Eu falei, ah, não, você vai fazer aí mesmo, filho. Você não vai me deixar lá, um monte de... Aí o cara, 10 segundos, o cara querendo levar o tempo no banheiro. Falei, ah, mas não vai não. Você vai ficar aí, sentadinho, entrar ao vivo comigo. O cara, o cara, o cara que... Não, mas ele suava, suava, ele suava, suava. Eu falei, não, não tô nem vendo você suar. Você deu sorte dele ter tomado, se ele tivesse tomando xenical, teu ao vivo ia ser um desastre. Mas assim, ó. O ao vivo ia continuar, ele só ia se resolver ali mesmo, entendeu? Ela ia ter que botar o... Gente, você não tá entendendo. O curso de teatro dela pra jogo. Mas como é que você segura, gente? Você tá andando ao vivo. Não, não tem como. Você é uma nervosa. Você não segura, não tem como. Não, não tem como. Você acaba de anunciar o cara, falar, a gente volta daqui a pouquinho que eu falando de tal, não sei o que, roda a vinheta, o cara sai. Nossa senhora. E aí, estamos aqui como? Estávamos. Estávamos ali dentro. Eu e o Mohamed Ali aqui. Eu se senti mal. Nossa, gente, não dá. Eu falei bem sério. Eu falei, não, o senhor não vai levantar. O senhor vai ficar aí. Aí ele, não, mas eu preciso. E eu falei, não vai agora. Você vai depois da entrevista. Aí ele, ai, eu falei, segura. Ele literalmente segura. Agora eu vou lá, o advogado do diabo. Se um cara desse, no momento desse, sai. Ah, você me sai? Saiu. Ah, não, eu tenho que improvisar. Aí tu vai, aí é você. Gente, infelizmente, não se sentiu bem. A gente vai chamar a matéria tal. Tem que ter umas coisas lá no cancho. Ou então eu falo assim, diretor, o que a gente tem aí pra colocar no lugar até ele voltar? Você tem que... Tem que ter o plano B, porque pode acontecer. Ah, o cara foi ele fazer o número 2 e ela tá voltando. É, chama a vinheta. Não tem como. É muito sério. Não, é muito sério. É muito sério. Porque como é que você segura? Implica no seu trabalho depois? Pode ter problema pra você dentro do processo da emissora? Não sei. Não, acho que não. Tentava que eu vou estar de ir no banheiro. Não, claro. Não, mas quem tá conduzindo é ela. É, você tem que depois... Eu não conheço o sistema. Você tem que narrar. É. Entendeu? Você não pode deixar aquilo parecer que foi um, sei lá, um erro. Uma falta de planejamento. Um erro, né? Aquilo acontecer, porque improviso acontece. Você vai chamar um ao vivo, você fala assim, agora a gente vai pra Brasília com repórter tal, e aí o repórter não vai entrar, porque o sinal caiu lá. Aí você volta e fala, gente, a gente tá com um probleminha lá. E vai e volta. E vai e volta.